Eu sou Blanca Viana, professora da Universidade Federal da Bahia, estou aqui no Congresso Brasileiro de Antropologia para apresentar um trabalho que é uma abordagem alternativa de controle biológico, que ao mesmo tempo combina dois serviços ecossistêmicos, que é a polinização e o controle, utilizando as abelhas como dispersores de agentes de controle biológico. Essas pesquisas estão sendo desenvolvidas em parceria com pesquisadores da Universidade de Guelph, no Canadá, e da Argentina, na Universidade Rio Negro, pela nossa equipe lá da universidade. Nós estamos desenvolvendo pesquisas básicas para testar a susceptibilidade dos agentes de controle biológico às abelhas africanizadas e a eficiência dessas abelhas na dispersão de um fumo que controla a bróquia do café. A ideia é que, com o uso dessa abordagem, a gente consiga otimizar dois serviços, que é a polinização e o controle biológico, aumentando a rentabilidade do café no Brasil. Apenas a ver a polinização e a prisão de um fumo que provém. Apenas a ver a poliniza a paventura biológico, aumentando a rentabilidade do café no Brasil. Apenas a ver a poliniza a paventura biológico à paventura biológico. Apenas a ver a poliniza. Apenas a ver a poliniza